Música 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 Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Essa aqui é como uma chica muito mais velho que eu Essa carita muito bonita, que é mais com o cantador Hoje nós vamos fazer um grande com o bichete Eu tenho 90 anos que ela apenas tem 20 Aqui eu tenho uma pizzeria e se limpo para levar Eu traímos um encontro com uma pinta de tubar E com a sobra me calo, com a sobra incondidão Que fica ao outro lado, a mim não me abriu a porta Com a sobra me calo, com a sobra incondidão Que fica ao outro lado, a mim não me abriu a porta Eu tenho um momento que eu vou abriu a porta de carro a minha novia Uma senhora que me encontrou em nome com o cinto que eu estava Senhor, Senhor, a pizzer, a pizzer, que eu me respondo A пытzer, a pizzer, ela pizzer, ela pizzer, a pizzer, a pizzer, eu E aí, de repente, quando me tomo uma pastillita azul. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Quero ser o seu corpo, quero ser o rio onde por as tardes a mensalada Quero ser o seu abrigo, o seu sangue frio Quero ser o ar fresco para estar contigo e não ser pesado Quero estar contigo em um barco rio Onde só existe a felicidade E é algo que é mais bonito Onde todo o mundo fala de amor E este é o seu abrigo, a tarde me diga esta tarde Desde a água fria, canterio, ruiz E me diga, adiós A água fria, canterio, ruiz Onde só existe a felicidade E a água fria, canterio, ruiz E a água fria, canterio, ruiz A água fria, canterio, ruiz A água fria, canterio, ruiz A água fria, canterio, ruiz